Seja por terra ou pelo ar, não importa a distância, onde estiver, não chegamos até si. Transportamos encomendas a preços acessíveis, com rapidez e segurança. Oferecemos serviço de monitoramento por SMS, com lojas em todas as capitais provinciais e aeroportos do país. Correio Azul Diário, um serviço dos Correios de Moçambique. Obrigado.